Oi, minhas lindezas! Hoje eu tô aqui por um outro motivo. Hoje eu vim contar pra vocês e chamar vocês pra promoção frete grátis do ateliê Bia Craval, que começa hoje à meia-noite, né? Na verdade, começa à meia-noite, dia 21, né? Zero hora do dia 21. Aí vai, 21, 22 e 23. Frete grátis nas compras acima de 180 reais. Vocês me pediram muito esse tipo de promoção e como abriu, foi o aniversário da lojinha no dia 8 e a gente não teve como comemorar devido aos preparativos para artesanal nordeste, que não acontece agora em maio. Então, a gente resolveu fazer essa promoção frete grátis por 3 dias. Sábado, domingo e segunda, 21, 22 e 23. As compras acima de 180 reais, elas têm sim frete grátis, tá? Se não tiver 180 reais, aí o valor do frete é pago. E o envio é via PAC. O frete grátis é via PAC. O prazo de postagem é 5 dias úteis após a confirmação do seu pagamento. Outro recado importante, gente. Nossa plataforma, ela é Ilúria, que é a plataforma que a gente usa para hospedagem da lojinha. E, como aconteceu já numa outra promoção, congestionou o site. O que acontece? Muita gente dentro, muita gente querendo entrar. É como se fosse uma porta. Ela fecha, quem tá dentro fica e quem tá fora não consegue entrar até o de dentro sair. E assim por diante. Porém, muitas pessoas que estavam dentro, às vezes atualizam a página, aquelas coisas todas, e acaba sendo colocado pra fora. Então, assim, eu espero que não aconteça. A gente até avisou eles sobre a promoção pra evitar problema. Mas, eu não sei. Então, eu quero dizer que eu não tenho culpa se isso acontecer. É uma coisa do site, né? A gente já tá até vendo, assim, pra mudar de site, mas ainda não tá pronto o outro. Então, infelizmente, vai acontecer essa promoção nesse site. Mas eu acredito que dessa vez vai ser mais calmo. Se acontecer, que seja por pouco tempo, logo seja solucionado. Por isso que a gente fez três dias de promoções pra vocês do frete grátis, nas compras acima de R$180,00. Então, aproveitem, comprem o que precisam. Frete grátis pro Brasil, deixando claro, tá? O site da loja vai estar passando aqui embaixo pra vocês. Vai estar também no box de informações. A promoção é válida somente nas compras feitas no site, tá? Não se esqueça de confirmar seus dados certinhos. E o pagamento, todo mundo me pergunta isso. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá, gente? O pagamento vai poder ser cartão parcelado? Sim. Vai poder ser boleto? Sim. Vai poder ser depósito? Sim. Porém, um detalhe. Quatro dias, se o pagamento não for confirmado, quatro dias após a data da compra, o pagamento não for confirmado, o site vai cancelar automaticamente. E aí, não tem como recuperar. Então, fez a compra, já efetuou o pagamento pra evitar que seu pedido seja cancelado. E, aliás, a partir do momento que ele é confirmado o pagamento, ele já vai pra fila de separação. Então, é melhor pra você também. Porque, quanto antes confirmado o pagamento, antes ele vai pra fila de separação. E, antes, ele é enviado. Nosso prazo, sim. Até cinco dias úteis. Então, é isso. Aproveitem muito. Começa a meia-noite do dia 21, né? Na verdade, às zero horas do dia 21. À noite, na virada. E vai até a meia-noite do dia 23. Aí, a promoção se encerra. Um beijo imenso. Em maio, tô no Artesanal Nordeste. Tchau, tchau, meus amores!